e aquele negócio que o povo ia pra fazer compra em São José no mercado, aquela época que ia no mercado, era perto do Natal vamos, vamos, vamos e aí acabou, não era pra ter ido num dia, sabe aquelas coisas que são pra acontecer? Era pra ter numa quinta não foi? Era pra ter numa sexta? Era pra sair sábado cedo mas tinha uma grande apreensão de drogas, eu tava fazendo matéria disso, não podia ir, acabamos saindo aqui, em vez de ser sete horas da manhã, saí meio dia aí eu dirigindo, falava abastecer falava abastecer em Paraibu, a gente para para tomar um café e tal, se tiver, se é, eu, é, é, eu lembro que logo depois minha mãe falava assim, ah, e a culpa é minha que eu insisti pro seu pai, eu falei, mãe, se alguém tivesse que ter sentimento de culpa, era eu que tava dirigindo e eu não tenho, é, ah, se se, então acho que, que não é, não é por aí então vamos, é, vamos em frente e, e é, você toca a vida